E aí galera, beleza? Hoje a gente vai começar com o especial da Ásia. Serão quatro episódios sobre a Ásia. Então hoje o pesquisador Adum, da Tailândia, vai falar um pouco sobre os dinossauros do sudeste asiático e as semelhanças dos grupos de dinossauros que ocorrem lá com os que ocorrem aqui na América do Sul. Uma curiosidade sobre o Adum, ele é muito gente boa, ele participou desse trabalho do espinossauro que a gente fez aqui do Brasil e ele também é lutador de Maitai, além de tudo. Então bora, se vocês curtirem aí, dá o joinha já e já se inscreve no canal, não esquece, hein? Já deixa o joinha. Então, bom vídeo! E aí, o Inocente, o Inocente, o Inocente, a Carnivoros, o Inocente, o Inocente, a Carnivoros, a Carnivoros, e o Inocente. Eles são principalmente conhecidos dos primeiros criatórios, mas alguns de outros dos Júrasis e Triássicos. Quando se comparar com os dinossauros na Ásia e Ásia do Sul, eles são mais parecidos aos dinossauros do sul do Último do Sul do Brasil ou do Sul do América do Sul. Mas alguns de outros dinossauros, como o Suloport, o Titanosaur e o Tertoport, o Spinosolid, ou os dois com os comandos, o Spinosolid, nós podemos encontrar em Thais também, como o Brasil. O importante é que no Brasil, eles encontram o Tertoport, o Maneetmega, o Reptula, o Spinosolid e o Aberic Solid. E em Thais, nós também encontramos o Spinosolid, o Maneetmega, o Reptula, e a possibilidade de o Aberic Solid. Então, quando viremos aqui no Brasil, eu posso comparar os materiais com o Tertoport em Brasília e do Sul do Sul do Sul. Se você está interessado em dinossauros ou até os animais e plantas na Tailândia, nós nos convidamos a viremos para visitar a Tailândia. A paleontologia do Sudeste Asiático ainda está bombando e muita gente quer pesquisar e entender melhor os animais que existiam nessa área. Tem um tipo de Spinosauro, que é o Ictiovenato, que é dessa região entre Laos e Tailândia. Pode ajudar a gente a compreender melhor a evolução desse grupo também. Fora outros animais, talvez possíveis Megaraptores na Tailândia. Ainda se conhece muito pouco sobre os materiais de dinossauro do Sudeste Asiático, então os paleontólogos daquela região têm muito trabalho a fazer ainda. Então vamos ficar de olho nos próximos anos para ver o que o Adun e outros pesquisadores daquela região têm a contar para a gente. O próximo vídeo agora, os próximos três vídeos, a gente vai comentar sobre a paleontologia da China, com o paleontólogo Jun. Até a próxima, galera! Tchau, tchau! Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.